Nós realizamos uma reportagem na sexta-feira passada em que a população ali do Jardim Caviúna estava denunciando uma invasão de caramujos gigantes. Aqui na rua Paulo Guimarães, a vizinhança já reclama há quase 10 anos já. Todo ano é a mesma coisa, caramujo vem aí e aparece. Com os terrenos da prefeitura sempre foi mal cuidado e com caramujo africano sempre foi assim. A prefeitura já veio uma vez, já tirou, mas não adiantou. Na tarde de hoje nós conversamos com o Paulo Funasa, técnico ali na Secretaria de Meio Ambiente, que explica como fazer para eliminar de vez esse problema. Fazia um ciclo de quatro recolhíveis, eles diziam assim, quatro catadas. Primeira, segunda, cada 15 dias faziam, dá 60 dias o total para catar esses animais. É, cada 15 dias, se catar hoje, cada 15 dias, mas já tem ovos já, já está engordindo ovos e já tem caramujo. Então, 60 dias é o tempo suficientemente para que eliminemos 100% do animal, do caramujo africano. Na reportagem nós mostramos também que ao lado da casa-abrigo tem um terreno institucional coberto pelo mato, colocando em risco as crianças que ficam por ali. Então, aí por ser uma casa de menor, eu tinha que dar mais atenção. Eu estou achando que o juiz de direito não tem conhecimento do que acontece. A falta de descaso que tem com essa casa-abrigo aqui. Já no início dessa semana, a Prefeitura encaminhou, através da Secretaria de Infraestrutura, a equipe para fazer o corte, a limpeza e roçagem desse terreno. Paulo faz um apelo e garante que somente com o mutilhão entre a Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde, será possível combater e eliminar de vez esse problema. Tem um monte de obra, 100%, fizeram um apoio da Vigilância Sanitária, uma parceria com a Vigilância Sanitária, para que não trabalhem com parceria junto, para que fazesse esse trabalho que é preciso fazer. Nós vamos, portanto, então, na semana que vem, procurar a Secretaria de Saúde, Rosana Alves, e também os responsáveis pela Vigilância Sanitária, e ver se eles topam fazer esse mutilhão que o Paulo sugeriu. Faz 10 anos que eu moro aqui, há 10 anos desse mesmo problema e nunca resolvido. Faz muitos anos que tem isso aí. Isso aí não é do Francis Cone, isso aí não é do Johnny, isso aí não é do Eurides, isso aí já vem há muitos anos. Ele importa uma doença, né, nós chamamos de angiostrongelos, é um verme. Esse verme se localiza na cabeça da pessoa, é uma meningite, né, a pessoa pode ficar levado até a óbito da pessoa. Eu sou Rodrigo Stutz e volto de qualquer lugar, a qualquer momento, para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí!